Posso realizar qualquer desejo seu, mas com a seguinte condição. Quando você morrer, sua alma será minha. Beleza, desejo ser imortal. Fechado! É, fechado. Pera aí! Eu com 7 anos. Poção mágica que eu fiz com os líquidos coloridos que estavam debaixo da pia. Delícia! Morreu! Às vezes, eu só queria namorar, mas eu percebo que moro no Brasil. E ela mora em nossa bandeira aí. O WhatsApp deve lançar o botão de editar mensagens já enviadas. Asterisco. Minha hora chegou. Isso aí dá uns B.O. Que nem aquele dia lá que eu mandei rentar e sem querer... Ah, esquece. Passa o zap. Aqui é ruim de conversar. Não tem figurinha. Aqui, tome esse achocolatado. Você é um cara legal. Eu venho na polícia encontrar vários tipos de drogas e dinheiro no porta-malas do meu carro que eu acabei de roubar. Ateu. Não acredita em Deus. Cantor sertanejo entra no mesmo avião que ele. O ateu. Meu Deus, meu senhor, me ajuda. Macieira indo sacrificar sua maçã pra que Newton descobrisse a gravidade, impedindo sua mãe de atropelar ela enquanto voa. Acharam que eu ia desistir no meio do caminho. Quebraram a cara. Desisti no começo. Fiquei anos na escola. Quando saio? Quando a gente faz esse vídeo de novo? Não sei, nós. E a gente é separado. Ixi, tá terminado comigo, é? E aí, meu consagra? Eu sou o Hedges. E seja muito bem-vindo a mais um Compiladão de Memes. E seguinte, molecada. Manda uns comentários criativos aí embaixo que no próximo eu vou selecionar alguns pra colocar aqui no começo do vídeo. Faz tempo que a gente não interage, então manda aí embaixo sobre algum meme, sei lá. Bom, meu canal de jogo tá aí na descrição também. Tô tentando lançar vídeo todo dia lá. E é isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo comigo, ativa o sininho. E é nóis. Feliz Natal, pai. Te amo. Aerofólio pro meu palio. E essa mulher que simplesmente levou o The Rock de papelão em tamanho real pro seu baile de formatura. Genial. Pessoas em 2017 quando jogavam uma garrafa d'água e ela caía em pé. I am the one, the one. 1989. É impressionante pensar o que as pessoas estarão fazendo com seu PC daqui a 30 anos. 2020. Mew T-Rex vs. 80 jogarias ultimate epic battle simulator. Caraca. Professor, hoje o trabalho será em dupla. Meu amigo do outro lado da sala. Cavalo. Jovem, moderno. Calvície precoce. Brocha aos 17. BV aos 21. Tu namora. Por que ficar reagindo meus stories assim? Vou mandar print pra ela, viu? É nóis. Desculpa. Manda não, sério. Mande um pix agora que eu não digo. Suborno 100. Onde as pessoas acham que estariam se tivessem superpoderes? Onde realmente estariam? Netflix colocando o logotipo Netflix original em todas as séries de TV de 10 anos que compraram. Eu lembro de um desenho que assisti na infância. E eu procurando até nos confins da internet. Oi, eu sou o Goku. Cinco segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de assar. O ADM. Professora, se tiver trabalho idêntico eu vou zerar. E meus amigos? Negresco. Escureto. Negrito. Marido perdou a esposa após ela trair com sete homens em uma festa liberal. O miserável é um trouxa. Energia da casa acaba por algumas horas. O que eu imagino que tá na escuridão. Os mosquitos usam seu sangue pra fazer seus ovos. Isso significa que você é um e as pai deles. Até a próxima, gente má. Japonês gasta 75 mil e realiza o sonho de se transformar em um cão. Vou apoiar meu filho independente das escolhas dele. Sou vascaíno. Homem com 1,69. Mulher com 1,70. Mano, cadê seu pinto? Boa tarde. É da loja dos artigos de rock? Sim. O que vocês têm do nifana? Nojo. Mas a camisa deles tá a 50 reais. Eu e meus manos indo comprar sapatos nessa loja no GTA. Tô triste. Oh, mano, fica triste não? Eu. Quando você toma o remédio pra esquizofrenia, porém um angolano que convoca macacos acrobatas, não desaparece da sua casa. Deixa o portão aberto por um segundo. Meu cachorro. Na pista, cara. Uma charrete... E um cachorro pilotando a charrete, bicho. Na pista, cara. Casal, queime. O que você faria se eu morresse? Pegaria seus itens e aguardaria no checkpoint. Ah, tá. Mulheres apostando. O que você acha de apostarmos as unhas? Homens apostando. Aposto no cu do Pedro. Oh, padre. Meu pecado foi terrível. Deus pode perdoar qualquer pecado, meu filho. Só paguei a conta do jogo do meu filho que ele joga todos os dias. Alô, Lúcifer. População. Quem será esse tal de Homem-Aranha? Peter Parker. Whee! E aí, construiu um novo controle que torna mais fácil pra você ganhar. Hee! Foi difícil, mas eu consegui. Maluco burro, vota o tênis, porra. Espermatozoite em cada lugar. Minas Gerais. Rio de Janeiro. Estado Islâmico. Teneclaro! Meme censurado. Alguém sabe quanto custa um ventilador de 200 reais? 200 reais? O cara é um gênio. Quando você é criativo e sabe fazer pastel. O Senhor dos Pastéis. Marvel. TC. Nunca mais fazer um filme com o Jart Leto. 144p. 360p. 1080p. 4K. A internet inteira é indo na casa do Pedrinho. Guarda! Guarda, meu amor! Guarda! Bom dia, filho. Bom dia. Queria pedir permissão pra registrar sua casa. Domingo vou até tarde. Meu vizinho é às 8 da manhã. O médico esperando a família parar de chorar pelo filho morto pra dizer que o atendimento custou 100 mil reais. Eu brigo na escola. Minha mãe. Meu Deus! Eles te bateram? Você se machucou? Meu pai. Quem venceu? É a mesma vassoura. Mais com 20 anos de diferença. Isso é a mesma vassoura porque tá diferente. Me desgraça o meu filme da barra, por favor. Se Deus não existe, quem é que coloca chocolate das lojas americanas no meu bolso? Sem condição. Vários milagre. Eu. Prazer. A pessoa. Satisfação. Prazer. Só na cama. Eu. Ah, tá. Década. 10 anos. Século. 100 anos. Milênio. Mil anos. Pra sempre. Dois meses e meio. Queria voltar a ser criança porque um joelho ralado cura bem mais rápido que um coração partido. Opção de mundo. Fogo amigo. Ligado. Oi, amigão. Eu fingindo que tropecei. Dois reais que achei na rua. Pro instituto do GTA. Não atire em mim. Eu com seis anos que só queria pegar meu dinheiro de volta. Pronto, mãe. Acabei de lavar a louça. Cash usou investida. Te declaro. Meme censurado. E eu depois de acordar tinha um sonho dez vezes melhor que a minha vida. E olhando pro meu pai. Após descobrir como surgem os bebês. Já faz quatro anos lá e não. Dança gatinho, dança. Como é pra colocar? Como eu coloco. Idosa se confunde. E reza pra estátua de League of Legends na China. Por favor, Soraka. Me cure de todo mal. Amém. Não entendi porque a atendente do hospital ficou surpresa quando foi vender. 72 rins. É cada coisa. Ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã é bíceps e trêceps, mostro. Se você acha que as ruas estão vazias. É porque você ainda não viu o vazio que eu sinto. Quando eu me olho no espelho. Filha, quando você crescer vai ficar muito linda. Que nem sua mãe. Sim, obrigada. Filho, quando você crescer vai ficar carecudo que nem teu pai. Puta, que pariu. E esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, já aproveita e clica no outro pra você continuar se divertindo. No caso, o vídeo que tá aparecendo aqui. No meio ou do lado. Eu não sei. É isso. Valeu. Clica no próximo vídeo.